Seguindo sua excursão pelo sul, o Atlético começou com chute fraco de Luiz Fernando. O Brusque levou o perigo com Dionísio e Ronaldo defendeu. Na sequência, foi a vez de Rafael Potiguar testar o goleiro do Dragão, que mais uma vez se saiu bem. O Brusque seguiu em cima e Ronaldo precisou trabalhar de novo. O Atlético respondeu, Shailon iniciou a jogada, Danielzinho finalizou o rente à trave e quase abriu o placar. Na segunda etapa, Haldinei levou o perigo, mas a bola foi para fora. O Brusque seguiu ameaçando, mas Ronaldo parou o Olávio. Osman também levou o perigo. O Atlético insistia e Dereck tabelou com Gabriel Barros, mas teve chute bloqueado. Aos 30, o Dragão finalmente abriu o placar com chute certeiro de Luiz Fernando. E no finalzinho, olha só essa atrapalhada do goleiro Matheus Nogueira. Ele trombou com Emiliano Rodrigues, Rafael Potiguar perdeu a bola e Gabriel Barros perdeu grande chance de ampliar o placar. Final Atlético 1, Brusque 0. Eu acho que o mais importante é a vitória. Nós vimos de, se você contar o empate, quatro jogos sem vencer. E agora a gente volta a vencer e já são dois jogos sem perder, né? O próximo jogo do Atlético seria segunda-feira pela quinta rodada do Brasileirão contra o Juventude. Mas foi adiado pela CBF devido aos temporais no Rio Grande do Sul. Caxias do Sul é uma das cidades mais afetadas e o time não conseguiu enfrentar o Internacional em Porto Alegre ontem pela Copa do Brasil. Muita força para o estado do Rio Grande do Sul. O bicho lá está pegando, viu gente? De verdade, o governador lá do Rio Grande do Sul chegou até e emitiu um comunicado para a CBF falando ó, a gente não tem policial para jogo de futebol não. A gente está gastando todo o efetivo para ajudar a população. O bicho está pegando lá, a gente entende, esse jogo adiado. E a gente fica na torcida para que dias melhores venham para o povo gaúcho, o povo lá do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, deu dragas, né Bojinho? Deu. Não jogou tão bem no primeiro tempo, mas soube construir o resultado durante pouco mais de 90 minutos. Ontem o Jair Ventura mostrou para o torcedor e para a imprensa e andava criticando que ele conhece muito o elenco. Com as substituições que ele fez no intervalo, ele ganhou o jogo.